Música Os homens foram flagrados no teto de um dos ônibus que trazia a torcida visitante para o Grenal na arena. No boletim de ocorrência, os surfistas disseram estar em um momento de euforia. Foram identificados, conduzidos ao juizado torcedor, como delito de menor potencial lesivo, ele é tipificado como uma contravenção penal, que é a atitude inconveniente no ambiente do estádio. Eles estão submetidos a uma transação penal, estão aí, se não me engano, 15 jogos do clube, eles ficam proibidos de participar, devendo se apresentar na delegacia do município onde reside. Um deles é de Tramandaí, de Osório, se não me engano, e o outro é de Torres. Então eles não podem vir para o clube? Não, virão para o estádio. Essa foi uma de cinco ocorrências levadas ao juizado do torcedor durante o Clássico. Ainda foram aplicadas proibição de presença em estádios quando dos Jogos do Colorado há três torcedores, em um total de 23 jogos. Foram casos de desobediência à ordem policial, estouro de rojões contra torcedores do Grêmio e posse de cocaína. Uma quinta ocorrência foi de dano material. Um torcedor colorado quebrou uma cadeira no setor dos visitantes. As audiências foram presididas pelo juiz Marco Aurélio Martins Xavier. Dentro do estádio nós tivemos também alguns arremessos de assentos de torcida das arquibancadas, das cadeiras, melhor dizendo. E duas cadeiras, uma cadeira foi estragada, destruída, mas já gerou uma audiência ali e o próprio pagamento, o próprio torcedor que a estragou, já ressarceu o prejuízo. O primeiro granal do dia 11 de março foi um granal muito violento do ponto de vista das torcidas. Nós tivemos uma série de incidentes nos deslocamentos da torcida visitante, que era a torcida do Grêmio, embates entre torcidas adversárias, coisas que a gente tenta de todas as maneiras controlar com a prevenção e quando não é possível se busca apurar as responsabilidades. Em razão disso, houve a suspensão de todas as organizadas para que se pudesse fazer as investigações. Torcidas organizadas de Grêmio e Internacional foram suspensas por até 90 dias. Entre elas, a Jovem e Geral, do lado tricolor, Nação Independente e Guarda Popular, do lado colorado. O magistrado explicou que a suspensão é uma resposta rápida e enérgica do poder público a diversos conflitos entre os torcedores, que qualificou de barbares, acontecidas no clássico do dia 11. Pelos termos da medida cautelar, fica vedado o uso de bandeiras, barras, bonés e quaisquer outros instrumentos que identifiquem a organizada. Também os clubes ficam proibidos de disponibilizar qualquer forma de franquia de acesso, ainda que parcial, aos integrantes da organizada ao estádio, trancando os acessos por meio de carteira social e de biometria. Toda a proibição de funcionamento da torcida impõe que o clube feche o acesso da torcida organizada. Nada impede que os integrantes comprem ingresso a vulso e ingressem no estádio, porque não estão proibidos pessoalmente. Eles estão proibidos a ingressar na organizada. Então, é uma consequência natural dessa proibição que o clube fique proibido de franquiar o acesso ou de conceder qualquer tipo de subsídio aos torcedores da organizada. Também no dia 11, uma repórter da Rádio Gaúcha acusou um torcedor colorado de agressão. Um vídeo, gravado por ela no celular, foi divulgado em rede social. O que é que você me chamou? O que é que você me chamou? A jornalista registrou uma ocorrência. O inquérito da Polícia Civil foi entregue ao juizado do torcedor e o magistrado marcou uma audiência, que foi realizada no último dia 21 de março. Onde se percebeu que não ficou provada ali a agressão, e sim a agressão meramente a honra da jornalista, que não se fez presente na audiência por uma opção pessoal. E agora o que é que acontece? Como se trata de um crime de ação penal privada, cabe a ela mover a queixa-crime, né, para ver o acusado responsabilizado criminalmente. O juiz afirma que a partida do dia 18 foi menos tensa e registrou poucas ocorrências. Até a própria suspensão das torcidas decorrente do primeiro Grenal inibiu, de certo modo, os atos de violência, que poderiam advir, né, até mesmo represália de uma torcida contra a outra. Mas, afora isso, também a brigada agiu com muita eficiência, previniu aqueles possíveis focos de violência que poderiam advir do deslocamento. E, tanto que tivemos cinco ocorrências, todas elas de pequenos desentendimentos no interior do estádio, que é praticamente nada dentro de um universo de quase 50 mil pessoas no Grenal. Para os próximos jogos, o magistrado ressalta a importância dos detalhes. Esse primeiro Grenal serviu para nós como um alerta muito importante, que o grande evento, os grandes clássicos do futebol, exigem uma atenção em cima dos detalhes. Talvez não tenha havido isso nessa primeira. Talvez tenha havido alguma surpresa às autoridades públicas, principalmente aquelas que envolvem a prevenção, o que gerou, que deu ensejo, deu a oportunidade para esses atos de violência que aconteceram. Serve de ensinamento para todos nós. O grande evento, os grandes clássicos do futebol, exigem uma especialização, uma atenção e um planejamento minucioso para que os imprevistos não aconteçam.